Abertura Sua Excelência, Sr. Presidente Dilma Rousseff, Gostaria de agradecer a hospitalidade dirigida ou estendida à nossa delegação ao chegarmos ao Rio. É um prazer poder lhes falar durante esta terceira cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável. 20 anos se passaram desde que FIDI participou da Eco 92 aqui no Rio. Foi justamente nesse encontro que o entendimento, uma reunião sobre casos especiais para pequenos estados insulares em desenvolvimento, foi acordado pela comunidade internacional. Essa decisão levou ao Encontro Internacional em Barbados em 1994, que por sua vez resultou no Programa para a Ação de Barbados para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. 20 anos depois, eu reafirmo que, para FIDI e seu povo, nossos esforços continuam para alcançarmos o desenvolvimento sustentável. Eventos globais recentes, como as crises financeiras de combustível e alimentar, destacam essa realidade, principalmente ao progredirmos e avançarmos no nosso enfrentamento de mudança climática, variabilidade climática e os níveis cada vez mais altos dos mares. Como uma pequena nação insular, FIDI continua a enfrentar grandes desafios, entre outras coisas, um abastecimento seguro de energia, biodiversidade e desastres relacionados ou causados pela mudança climática. Ao continuarmos a enfrentar esses desafios, fazemos isso sabendo que muitos dos nossos vizinhos estados insulares compartilham desse problema. Então, agora, cria-se o termo Pacific Way, o Maneira Pacífica, que significa ou define a forma que esses estados lidam. Isso envolve diálogo e colaboração e compartilhar a nossa herança, nosso legado, o direito à autogovernança e lutamos para estabelecermos comunicações, fortalecer as convenções e promover desenvolvimento econômico sustentável. O Pacific Way coloca FIDI e seus vizinhos insulares no caminho para o futuro que desejamos. O título do documento da Rio+, 20, é acredito que o conceito por trás desse termo ajudará a região das ilhas do Pacífico alcançar a estabilidade e trabalhar junto em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Entretanto, essa região ainda busca liderança e orientação das nações mais avançadas no mundo para tratar das questões de segurança alimentar e desenvolvimento econômico. Ciclones cada vez mais poderosos atingem as nossas praias, que resultam em enchentes e destruem lares e culturas e disseminam doenças. Esses desastres têm implicações gravíssimas para os nossos recursos naturais, nossa economia e para as nossas indústrias primárias. Diante desses desafios, FIDI está, então, decidindo combater a mudança climática com o desenvolvimento econômico sustentável. Também estabelecemos mecanismos que possam contribuir para tratar das questões identificadas, levantadas por políticas nacionais. A FIDI foi solicitada compartilhar seu conhecimento com outras nações insulares, como o meu governo está concentrado no desenvolvimento de políticas para mudança climática realistas e que faça sentido no nosso contexto singular. Estes esforços receberam o apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. FIDI está entre as primeiras nações porque assinou a Convenção sobre a Mudança Climática das Nações Unidas. Senhora Presidente, dado o compromisso do FIDI, nessa região, meu governo estabeleceu uma política abrangente para a mudança climática. E essa política visa promover essas questões e trazê-lo para o nosso planejamento nacional, orçamento nacional e implementação. para orientar os setores comerciais, para desenvolver estratégias de mitigação e acesso e assegurar financiamento global para os esforços de adaptação. e aumentar a capacidade para lidarmos com os impactos da mudança climática e fornecer informação científica segura para a implementação da conscientização, iniciativas de conscientização e educação. Enquanto essa conferência é realizada, a FIDI continua a apoiar os esforços para o controle da mudança climática. Autoridades dos setores agrícola, FIDI, Tanoé e Vanuatu, se reuniram na nossa capital para identificar o programa sobre adaptação à mudança climática na região pacífica. E, como resultado, um novo projeto focado nas estratégias de longo prazo em gestão agrária e florestal será implementado nas três nações. Alguns dizem que ainda necessitarão de mais de 50 anos antes de haver alguma redução para vermos alguma mudança. Entretanto, nessas cúpulas onde cada nação discute os desafios, pode levar a soluções práticas. Senhora Presidente, nós, em FIDI, temos satisfação de saber que o caso específico dos pequenos estados insulares em desenvolvimento prepararam esse documento. Como tal, observei a proposta para um terceiro encontro internacional desses SIDI em 2013, Enquanto continuamos em parceria com a região do Pacífico, através de tempo dedicado a recursos humanos e capital, o FIDI oferece sediar o terceiro encontro internacional de pequenos estados insulares em desenvolvimento. Obrigada. Agradeço o primeiro-ministro da República do FIDI. Agora, é minha honra convidar Sua Excelência, Jigmi Tinley, primeiro-ministro do Reino do Butão. Caro colega Hassan, Luz de Delegados, senhoras e senhores. Bom, estou ciente de que a nossa geração não apenas consumiu nossa parcela de recursos naturais, mas também das gerações futuras, eu farei o melhor para assegurar que eu não vou consumir o tempo que pertence aos próximos oradores. Preparados pela tecnologia, impulsionados pela tecnologia e movido pela ganância e dirigido pelo PIB, o caminho da humanidade nos trouxe aqui de volta ao Rio, 20 anos depois. Apesar de termos concordado em fazer uma mudança, aqueles que ficaram para trás esperam nos alcançarem, enquanto que aqueles que estão na frente querem extrair, produzir, vender e consumir mais em um mundo com recursos cada vez menores. Os custos dessa velocidade irresponsável ao longo dessa estrada do, entre aspas, desenvolvimento, tem sido devastador. A sociedade está em ruínas, o clima está mudando, os ecossistemas estão sofrendo um colapso, os recursos estão se esgotando e a civilização está voltando ao estado primordial da sobrevivência do mais forte. À medida que as espécies morrem sucessivamente, a extinção da humanidade também se aproxima. A sobrevivência é a questão do dia, certamente é este temor e o conhecimento de termos cometido tantos erros, é o que nos trouxe de volta ao Rio, 20 anos depois, depois de duas décadas de vivermos perigosamente e nos jogando no sentido do aniquilamento e falamos sobre uma dura realidade de vida ou morte. Ao escolher uma linguagem mais gentil, falamos sobre sustentabilidade e economia verde. Termos com ambiguidade suficiente para nos dividir nesse esforço de sobrevivência, que deveria, na verdade, nos unir e ao sermos eufemísticos, não devemos dar menos valor ao estado perigosíssimo da humanidade. Tem a ver como nós, como espécie, devemos viver dentro do que a natureza pode nos dar. Não é um ideal além do alcance dos pobres, tampouco uma ameaça aos ricos e afluentes. O desenvolvimento sustentável não é uma escolha, é uma necessidade absoluta. A necessidade da hora é um caminho mais saudável, mas são. Mas, a menos que possamos acordar num caminho, a sociedade vai se manter sem direção, no mar, cheio de perigos, como seres altamente desenvolvidos com necessidades intelectuais, sociais. Nós compartilhamos uma visão como o sonho máximo da felicidade. Esta aspiração transcende todos os contornos divisórios da sociedade e tem o poder de unir toda a humanidade. E é precisamente este objetivo que esse novo caminho deve tentar alcançar. A busca pela alegria, pela felicidade, com o mundo natural, de compaixão, de felicidade e alegria, não é apenas uma necessidade privada. É um objetivo universal. Quando fazemos da felicidade algo trivial, tornamos, então, o próprio sentido da vida também trivial. Além de dar a motivação perfeita de sobrevivência, a alegria causa, então, nos faz viver melhor. E esse bem-estar não tem a ver com consumir a riqueza material, tem a ver com cultivar e gozar de boa saúde e de conhecimento, paz, segurança, justiça, igualdade e relacionamentos significativos. Estas são as condições essenciais que promovem a liberdade e a capacidade e a vontade de buscar a alegria, a verdadeira medida da civilização humana. As três condições de sustentabilidade, bem-estar e alegria são interdependentes. Sem a felicidade não pode haver apreciação da beleza e da preciosidade da vida e do mundo natural. E sem o bem-estar, a felicidade não existirá. De modo que, assim também, o bem-estar pode vir à custa do bem-estar planetário, só pode ser moderado pelas considerações de sustentabilidade e felicidade. A civilização alcançou a hora e o local onde precisa reconhecer que esse desejo humano e criar os meios para esse desenvolvimento. E é com essa convicção que, durante quatro décadas, o Butão fez da felicidade e essa busca de cada cidadão o objeto de uma política pública e de recursos públicos. E ao fazermos isso, temos o apoio do índice abrangente de nove domínios e 72 variáveis que ainda estão sendo refinados para medirmos tanto as dimensões subjetivas e objetivas da felicidade. O mundo precisa desesperadamente de um consenso para uma ação coletiva. Mas seria errado e irresponsável sujeitar todas as nossas ações ao que talvez possamos acordar ou não no Rio. A vida, afinal de contas, não é negociável. Entretanto, é o que as nossas delegações têm feito ao preparar o documento que trata de todas as sensibilidades e acomoda toda forma de dúvida e suspeita, de modo que o documento ficará muito aquém do que realmente deve ser feito. Então, devemos prometer que cada um de nós, como países soberanos e líderes soberanos, faremos mais em nossos países e ajudaremos as nações mais fracas entre todos. Então, onde todo o trabalho coletivo falhou, muito ainda é feito e continua sendo feito nos níveis individuais e soberanos. O desfecho do modelo e os danos imensuráveis que causaram à sociedade atraíram o interesse no paradigma do botão de desenvolvimento sustentável, que inclui valores humanos, resiliência ecológica e boa governança. Sua aceitação pela comunidade internacional foi marcada pela adoção unânime da Resolução sobre Bem-Estar e Felicidade pela Assembleia da ONU no dia 20 de julho de 2011. Isso levou a uma reunião de alto nível em abril deste ano na sede da ONU em Nova Iorque. Como convocado pela sua majestade, o rei de Butão estabeleceu um grupo de trabalho internacional composto por este especialista para elaborar a arquitetura do novo paradigma de desenvolvimento acordado neste encontro. Este grupo trabalhará com o painel de alto nível nomeado pelo secretário-geral Ban Ki-moon, de modo que a UNGA, em 2013, nas sessões 68 e 69, terão diante de si dois relatórios complementares separados. Esperamos que isso ajudará o mundo a criar um novo caminho para uma vida sustentável e significativa. Senhoras e senhores, o Rio não é apenas a nossa última oportunidade para prevenir a extinção da humanidade, mas para a civilização verdadeiramente florescer. A sustentabilidade, bem-estar e felicidade ainda são possíveis. Vamos aproveitar essa oportunidade aqui agora, pois, daqui a mais de 20 anos, a humanidade terá passado o ponto sem retorno. Desejo a todos muito sucesso. Obrigado. Tasha Delleck. Agradeço o primeiro-ministro do Reino do Butão. Agora é o meu prazer convidar a sua excelência, Deleita Mohamed Delaita, primeiro-ministro da República do Djibouti, para se dirigir à plenária. Desejo a todos. Senhor presidente, suas excelências, presidentes, chefes de delegação, senhor secretário-geral das Nações Unidas, senhoras e senhores, é uma honra e um prazer me dirigir a essa augusta Assembleia que celebra a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecido como Rio Mais 20. Permita-me iniciar ao expressar a nossa gratidão ao governo e ao povo brasileiro pela acolhida calorosa desde que chegamos a essa linda cidade do Rio de Janeiro. O meu agradecimento também vai à Secretaria das Nações Unidas pela excelente organização do nosso trabalho no desenvolvimento do documento à nossa frente. Mais uma vez, estamos aqui, de volta ao Rio, 20 anos após a primeira cúpula dedicada ao desenvolvimento sustentável, que, como todos sabem, consiste de três pilares, desenvolvimento econômico e econômico, a luta contra a pobreza e a proteção do meio ambiente. 20 anos depois, chegou o momento de lidar com as metas atingidas e identificar as perspectivas para as décadas futuras. Hoje, essa Conferência do Desenvolvimento Sustentável que nos une aqui hoje vai atingir essa meta e deve servir para trazer o desenvolvimento sustentável à sua plena realização. Senhoras e senhores, o nosso país tem tomado passos importantes para o desenvolvimento sustentável, investimentos feitos na área de turismo e transporte, permitindo uma taxa de crescimento de mais de 5% nos últimos anos. Para poder lutar contra a pobreza, um programa chamado Iniciativa Nacional para o Desenvolvimento Social foi criado. No quadro deste programa, diversos projetos foram realizados para melhorar o acesso a serviços básicos como educação, saúde, água e habitação. A promoção da segurança alimentar e, nesse sentido, diversas áreas de pastagem e terras aráveis foram criadas, que servirão para melhorar o desenvolvimento da agricultura em nosso país. Nesse sentido, também adquirimos terras aráveis em países vizinhos. Nós também, através de impostos ligados aos bens alimentares e de produtos da cesta básica, foram reduzidos. Para a República do Dibouti, com suas altas temperaturas e alto índice fluviométrico, acesso à água parece um desafio importante. E é por isso que pretendemos disseminar o uso da energia eólica e solar. Nesse sentido, uma ação governamental para a energia foi realizada de forma a reduzir a emissão de gases de efeito estúdio e também permitir a implementação de produção, por exemplo, de fertilizantes para a agricultura e sites de despejos tóxicos com uma nova abordagem. Nós temos novas plantas de purificação que fazem parte do quadro criado pelo governo para o desenvolvimento sustentável. Para poder aumentar a nossa resistência à mudança climática, o governo estabeleceu atualmente um projeto para reabilitar os manguezais que sofreram grande degradação. Nossa participação no projeto africano da Grande Muralha Verde nos permitirá lidar com a desertificação e os efeitos nefastos da mudança climática. Senhoras e senhores, muito foi atingido nos últimos anos. Ainda assim, muito permanece a ser realizado e, portanto, o nível de pobreza, apesar disso, o nível de pobreza é muito alto em nossos países. O desemprego dos mais jovens é fonte de grandes preocupações. Muitos dos nossos cidadãos não têm acesso a serviços sociais básicos, incluindo água, saneamento, habitação, energia a um preço acessível. 20 anos após a Eco 92, a mudança climática agravou-se, assim como a perda da biodiversidade. As secas e a desertificação são ameaças crescentes para a sobrevivência das nossas populações rurais, aumentando o êxodo da população rural dos menos favorecidos. A redução da biodiversidade faz com que nosso acesso a recursos naturais sejam reduzidos, aumentando a presença de catástrofes climáticas. 20 anos depois da Eco 92, isso significa que não houve muito realizado em termos de desenvolvimento sustentável. E é por essa razão que a comunidade internacional deve ver o Rio como uma oportunidade de realizar e tomar medidas concretas e objetivas. Nós temos que assegurar que o crescimento que atingimos até o momento não venha a prejudicar nossos recursos naturais, recursos que temos que deixar para nossas crianças. A luta contra a pobreza exige a mobilização de financiamento internacional contínuo. Portanto, os governos internacionais e as organizações ambientais devem ser fortalecidas, dando ao PNUMA uma estrutura institucional apropriada e recursos financeiros adequados. Devemos trabalhar conjuntamente em harmonia para alcançar crescimento econômico verde e justo. Eu agradeço ao primeiro ministro da República do Djibouti. Agora é minha honra passar a palavra à Sua Excelência Winston Baldwin Spencer, primeiro ministro e ministro das Relações Estrangeiras da Antigua e Barbuda. Obrigada. 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 Suas Excelências, distintos representantes das diversas nações, outros convidados, e, senhoras e senhores, a vida diz respeito à perspectiva. Há 20 anos, as nações do mundo se reuniram nessa cidade e olharam o Estado do mundo fazendo uma declaração. Líderes de países ricos ou pobres, democracias e as chamadas ditaduras, todos observaram o Estado da tecnologia, pobreza, saúde e ambiente e chegaram à seguinte conclusão. Havia problemas graves com os quais tínhamos que lidar, mas os líderes não pararam ali. Declararam que não haveria nenhum problema que não pudesse ser resolvido. Tudo o que era necessário era um compromisso e ação de nossa parte, tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, governo, sociedade civil e setor privado. Hoje, 20 anos depois, voltamos à cidade maravilhosa do Rio de Janeiro para ter uma nova perspectiva do futuro que queremos. Alguns de nós temos uma visão renovada, outros trabalham conjuntamente para atingir esses compromissos. mas o que será verdadeiro nesse processo é que a perspectiva que vamos ter vai ser mais do que apenas uma imagem instantânea. Será uma análise holística do que nós já fizemos, quanto crescemos, onde tivemos êxito e sim, onde fracassamos. A ECO-92, através da sua declaração, foi apenas um ser novo. Agora, depois de 20 anos de planejamento, de preparo e implementação, nós deveríamos ter uma visão mais clara, um melhor entendimento e metas mais definidas. Sr. Presidente, não há dúvida de que houve progresso na nossa busca por um desenvolvimento sustentável. Porém, quando observamos a realidade do ponto de vista dos três pilares de desenvolvimento sustentável, se torna claro que o caminho para o desenvolvimento sustentável que esperaríamos que depois de 20 anos seria mais parecido com uma autoestrada com múltiplas faixas, acabou se transformando num caminho escorregadio. O desafio atual e para gerações futuras continuam a crescer. Os fatos são cada vez mais claros. As desigualdades entre as nações vêm aumentando a um ritmo alarmante. Desafios de desenvolvimento que países em desenvolvimento estão enfrentando, como Antigua e Barbuda, vêm criando grandes níveis de incertezas que são tanto não previstos quanto inimagináveis. As ameaças ao ambiente econômico mundial se tornaram maiores. A cada ano, sentimos os impactos, especialmente nos pequenos países insulares em desenvolvimento, especialmente em Antigua e Barbuda. São impactos desproporcionais em relação às ações dos nossos próprios povos. Senhor presidente, a crise financeira, o excesso de pesca predatória são problemas que não foram causados por nós, mas nós fomos convocados a vir aqui e carregar esse ônus em nossos ombros. Ao longo dos últimos 20 anos, negociamos, debatemos, nos comprometemos, nós cedemos, colapsamos e concordamos. Através de processos de supervisão, pesquisa, mesas redondas, grupos de trabalhos e convenções, nós processamos um imenso número, uma plétora de acordos, relatórios. Seria justo afirmar que mostramos que podemos trabalhar junto, mas será que podemos mostrar que podemos fazer esse trabalho juntos? Depois de 20 anos, sabemos que conhecemos os problemas intimamente, sabemos que há mudança ambiental, sabemos que há pesca predatória, nós sabemos que há espécies sendo perdidas, nós sabemos que há aumento do nível do mar e que há aquecimento global. Nós sabemos que isso existia em 92 e hoje em dia em 2012. 20 anos depois, todos os problemas permanecem. Meu país está aqui para renovar o nosso compromisso. Queremos trabalhar juntos, queremos achar soluções centradas nos seres humanos. Mas, senhor presidente, um sistema fundamental de acesso a financiamento confiável é absolutamente essencial. Nesse momento, os países precisam entender o que vai custar, o quanto vai custar, para nos levar a esse momento. Em 2008, Antigua e Barbuda, assim como outros países em desenvolvimento, sofreram a desestabilização maciça das nossas economias. Não foi porque fizemos um gerenciamento errôneo dos nossos recursos ou se houve falha nas nossas estruturas governamentais. Todos estamos muito cientes que o sistema financeiro global está estruturado para favorecer os países mais poderosos e ricos, países em desenvolvimento, têm que desempenhar o seu papel, mas, ainda assim, têm acesso muito limitado a capital financeiro. Senhoras e senhores, quando eu observo quais são os gargalos, os fatores limitantes que temos à nossa frente, o acesso que os países em desenvolvimento têm ao capital financeiro necessário para realizar suas próprias reformas de uma forma justa e equitativa. O setor privado dos países desenvolvidos tem a capacidade de acessar capital para poder estar de acordo com muitos dos acordos que seus governos assinaram em seu nome. Nossos cidadãos, nosso setor privado, têm acesso limitado ao financiamento. Eles têm, sim, e quando têm acesso, o capital financeiro tem taxas de juros mais altas do que seus outros parceiros dos países desenvolvidos. Senhor presidente, eu faço um apelo a todos que aqui se encontram para que entrem em um acordo agora. Meu país está aqui para concordar que, enquanto essas condições permanecerem, será difícil para que os países em desenvolvimento como Antigua e Barbuda estarem de acordo com as metas de desenvolvimento sustentável. Senhor presidente, eu aqui estou diante de vocês para fazer um apelo de um plano de desenvolvimento e um processo que permita a identificação de mecanismos que possam igualar esse campo. Todos os cidadãos do mundo devem ter o mesmo acesso a financiamento, as mesmas taxas. E isso parece um sonho longínquo, mas eu acredito ser possível e é, na verdade, necessário. O desenvolvimento das economias verdes começa no setor privado e com os próprios cidadãos em todos os países. E todos têm que ter o mesmo acesso ao financiamento ao mesmo preço. Com esse propósito, o governo de Antigua e Barbuda vai dar apoio a um processo para reformar o sistema financeiro internacional, levando em consideração o impacto que isso terá nos países em desenvolvimento para que estes possam atingir as suas metas de desenvolvimento sustentável. O meu país faz o apelo aos nossos parceiros para ver a questão da dívida dos países em desenvolvimento e o perdão e alívio da dívida, para que países como o meu possam focar em novas funções para a reforma de suas economias e a proteção do nosso ambiente. Muitos dos problemas que temos não são de nossa culpa. Portanto, às vezes temos a falta de capital de baixo custo, mas ainda assim esperam que estejamos de acordo com os desafios de choques econômicos, desastres naturais trazidos pelas mudanças ambientais e o aumento dos níveis dos mares. Senhor presidente, nós gostaríamos de anunciar aqui que Antigua e Barbuda iria proteger 10%, 20%, até mesmo 50% dos nossos ativos naturais. Mas como poderíamos? Nós não temos acesso aos fundos para fazê-lo. Antigua e Barbuda, assim como muitos outros estados insulares em desenvolvimento, reforçou o seu compromisso de participar de uma economia verde. Mas os nossos êxitos nesse sentido ainda não atingiram os níveis desejados. E é por essa razão que nós lembramos aos nossos parceiros de desenvolvimento dos compromissos declarados em assistir os países em desenvolvimento a atingir marcos reais no desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, nós fazemos um apelo ao desenvolvimento e à mobilização de mecanismos apropriados para reformas financeiras imediatas. Senhor, em relação à transferência tecnológica, Antigua e Barbuda fazem um apelo ao estabelecimento de um plano que estabeleça metas. Há tantas áreas em que poderíamos nos beneficiar de transferência tecnológica. Para Antigua e Barbuda, nós gostaríamos de ter um sistema para distribuição de energia renovável para países em desenvolvimento com um custo abaixo da energia convencional. Precisamos de energia agora, precisamos de energia acessível agora. E os países deveriam estar em uma posição para ter a escolha de usar energia renovável. Temos que ter um mecanismo para transferir essa possibilidade. Não só essa, mas outras tecnologias a um preço competitivo e até um preço mais baixo do que a energia convencional. Senhor presidente, não podemos desempenhar o nosso papel no futuro que desejamos. Eu estou fazendo aqui um apelo para o desenvolvimento de um plano que nos permita realmente fazê-lo. Senhoras e senhores, eu gostaria de expressar a nossa gratidão mais profunda à presidenta e ao povo brasileiro pelo apoio a esse processo internacional. E, é claro, a calorosa recepção a mim e aos nossos delegados. Esse é um momento histórico para todos nós. E é minha determinação que Antigua e Barbuda possam continuar a realizar o trabalho com todos os nossos parceiros desenvolvidos ou em desenvolvimento para fazer com que a visão do futuro que queremos seja uma realidade. Muito obrigada. Agradeço, então, ao primeiro-ministro de Antigua e Barbuda. Agora gostaria de convidar a sua excelência Amy Adams, ministra para o meio ambiente da Nova Zelândia, para se dirigir à plenária. Sr. Presidente, excelência, senhoras e senhores, é uma honra estar aqui representando a Nova Zelândia e amplificar as vozes do Pacífico, como a atual presidente do Fórum das Ilhas do Pacífico. A Nova Zelândia vem ao Rio com a esperança de que, ao reafirmar e renovar o compromisso do mundo para o desenvolvimento sustentável, iremos tratar do futuro do planeta, as apelições das gerações futuras. Acreditamos que isso precisa se basear em sustentabilidade, que a boa ciência é essencial para o processo decisório e que os melhores resultados surgem quando os governos se envolvem com a sociedade civil. Nova Zelândia vê o tratado como um desenvolvimento sustentável. Estamos concentrados em como crescemos, assim como quanto. Não há uma solução tamanho único. Políticas de economia verde precisam levar em conta circunstâncias nacionais diferentes para nós. Mais de 30% da terra em Nova Zelândia e 8% dos nossos mares estão em reservas. A maior parte da nossa energia é de fontes renovadas. Temos um sistema de gestão de pesca de classe mundial. Internacionalmente, a Nova Zelândia lançou a Aliança Global de Pesquisas sobre Gases do Efeito Estufa para assegurar que a agricultura pudesse desempenhar um papel vital na segurança alimentar, combate à pobreza e crescimento sem aumentar as emissões. Ao examinar a economia verde, a Nova Zelândia vem se concentrando em áreas que, acreditamos, conseguirão realmente apresentar benefícios reais. A Nova Zelândia continua a promover os negócios para a agricultura mais verde. E a Nova Zelândia olhou para o Rio+, para se comprometer com o phase-out no meio termo. A escala de subsídios para combustíveis fósseis é maciça. E as estimativas sugerem que o custo total se encontre entre 400 e 600 bilhões de dólares por ano, dinheiro que poderia ser gasto com outras prioridades. Alguns países gastam mais com subsídios em combustíveis fósseis do que em saúde e educação. E, eliminando-os, trariam benefícios para uma economia mais verde e para o meio ambiente. O Sr. Presidente, a Nova Zelândia identificou a gestão sustentável e a proteção dos nossos oceanos como uma área para mais ações coletivas ambiciosas. A Nova Zelândia está preocupada com subsídios para a pesca, que prejudica os estoques de peixes. Subsídios criam supercapacidade, solapam as decisões das pescas da indústria pesqueira menor. E a Nova Zelândia está muito feliz com o compromisso da Rio+, para eliminar subsídios prejudiciais no setor da pesca. Então, chamamos a atenção à conclamação da Rio+, e reconhecer a contribuição do Oceano Pacífico para o desenvolvimento sustentável. Os líderes do Pacífico urgem, então, à comunidade internacional trabalharem de forma integrada para proteger as áreas acordadas no Rio+, os líderes também destacaram as ameaças do ambiente no oceano, incluindo a acidificação do oceano, a poluição. E nós solicitamos uma assinação de retornos das nossas nações. A Nova Zelândia vê que, ao assegurar as pequenas ilhas e pequenos estados insulares em desenvolvimento, gozam de uma maior participação de seus recursos marinhos. Devemos fortalecer seus esforços. E estamos satisfeitos em ver compromissos nesse sentido na Rio+, a Nova Zelândia apoia o desenvolvimento sustentável no mundo inteiro, através do desenvolvimento econômico, promovendo o desenvolvimento humano, melhorando a resiliência e respondendo, reagindo aos desastres. Então, a assistência da Nova Zelândia tem dado foco particular no desenvolvimento econômico sustentável, programas como nas áreas de turismo, de pesca, de agricultura. A Nova Zelândia também busca a realização dos objetivos do milênio, mas não devem ser menores do que aqueles do desenvolvimento sustentável. A Nova Zelândia, então, tem felicidade de participar de qualquer desses objetivos. O que temos em comum, o que todos nós podemos acordar, é a importância de um compromisso renovado para o desenvolvimento sustentável e o futuro do nosso planeta. Este é o objetivo que eu, o governo da Nova Zelândia e todo o povo da Nova Zelândia está comprometido. Obrigada, ministra do Meio Ambiente da Nova Zelândia. Agora é minha honra convidar a sua excelência Jorge Lara Castro, ministro das Relações Exteriores do Paraguai, para se dirigir ao plenário. Obrigado, ministra do Meio Ambiente da Nova Zelândia. Obrigada. 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 Senhor presidente, ilustres delegados, senhoras e senhores, em primeiro lugar, desejo parabenizar a senhora presidenta Dilma Rousseff pela excelente organização da conferência, assim como o secretário-geral, Charles Yucan, por sua liderança de todo o processo preparatório para a Rio+, que hoje se encontra em sua etapa mais decisiva. A realidade globalizada demonstra que não colocamos um freio no modelo de desenvolvimento econômico que, em vez de priorizar a vida e a preservação e a conservação da natureza, priorizou os mercados e isso levou a uma crise estrutural que afetou diferentes áreas no mundo e, como consequência disso, os problemas sociais e ambientais, a nível global, pioraram e os povos da nossa região exigem um desenvolvimento que permita acesso a uma vida digna para todas e todos. O continente sul-americano é caracterizado por sua riqueza em fontes de energia renováveis e não renováveis e por seus recursos naturais estratégicos e se constitui como uma das principais fontes provedoras de alimentos e matéria-prima para o resto do mundo. Não obstante, o modelo econômico predominante que está atualmente em crise priorizou as necessidades do mercado internacional frente às necessidades alimentares dos nossos povos e isto é refletido claramente na produção agrícola. Os países do continente sul-americano abastecem o mundo inteiro e, não obstante, uma importante parcela de nossa população sofre, passa fome e vive em condições de miséria. Atualmente, os governos da região se encontram então envolvidos e dedicados a encontrar soluções integrais e sustentáveis para os seus problemas, coordenando esforços nas diferentes regiões. Então, neste contexto, enfrentamos o desafio da concretização histórica que envolve a recuperação soberana dos recursos naturais e energéticos para transformar uma estrutura econômica dependente e periférica e, portanto, avançar na direção da construção de estados independentes, independentes e soberanos com enorme capacidade de compromissos que devem assumir com a humanidade. Além disso, além dos esforços regionais, devemos redefinir urgentemente os paradigmas do desenvolvimento. Todos os países do mundo, mas em especial os países desenvolvidos, devem assumir a necessidade de instalar uma mudança em nosso modo de vida. Um meio ambiente saudável é um direito de todo ser humano, um direito coletivo dos povos, das comunidades, de todos os habitantes da Terra. A natureza não pode ser tratada como mercadoria e submetida às leis do mercado ou como uma oportunidade de negócios. Ela deve ser respeitada, utilizada racionalmente e de maneira sustentável, pois ela é a nossa fonte provedora de vida. E com relação aos acordos internacionais e políticas públicas, esses devem assegurar a preservação ou conservação dos recursos naturais e o manejo sustentável de forma soberana. é da maior importância assumir compromissos concretos e definir objetivos específicos para criar fundos especiais para o desenvolvimento sustentável. Sem estes, definitivamente, não haverá uma solução para os grandes problemas que vemos atualmente. Observamos com preocupação o cumprimento da paz, a utilização da força e da violência armada destinada contra a propriação dos recursos naturais dos nossos povos. O colonialismo, sob suas diversas formas, a utilização de armas químicas e biológicas que destroem o nosso ecossistema. São situações e efeitos incompatíveis com a obrigação de proteger o meio ambiente. As responsabilidades comuns não devem ser mais apenas uma simples retórica. Está na hora de redefinirmos os papéis e as responsabilidades de cada um dos nossos países. Não podemos permitir que os nossos povos continuem a pagar pelos efeitos que uma crise que não foi produzida por eles apresentam. Paraguai forma parte de um grupo de países que, por sua situação geográfica, ou seja, sem saída para o mar, acumulou historicamente diversos componentes de vulnerabilidade e desigualdade. As assimetrias que esta condição apresenta só poderão ser superadas e resolucionadas através do reconhecimento internacional e através de uma cooperação e integração solidárias. O Paraguai é uma potência hídrica nessa região, com uma disponibilidade de água por capita diária de 180 metros cúbicos por habitante. É um país com altíssimo potencial para conseguir seu desenvolvimento de maneira sustentável. Contamos com a produção de energia hidroelétrica per capita a maior produção de energia hidroelétrica do mundo e produzimos nove vezes mais energia daquela que utilizamos. Precisamos, no entanto, da tecnologia necessária para conseguirmos um consumo eficiente e garantir o desenvolvimento do nosso povo e da integração regional. Por isso, nós conclamamos por uma integração energética solidária baseada na soberania sobre os recursos naturais dos nossos países e por uma transferência efetiva de tecnologias limpas que possam beneficiar o desenvolvimento dos nossos povos. O que diz respeito à mudança climática, é importante mencionar que, em dois séculos e meio, os países desenvolvidos, que representam somente 20% da população mundial, geraram 76% das emissões dos gases de efeito estufa na atmosfera. E, por isso, conclamamos à comunidade internacional para reunir esforços nas negociações sobre mudança climática e priorizar acordos que tenham um caráter vinculante com metas ambiciosas e obrigatórias, apresentando penalidades rigorosas aos países que não consigam, então, alcançar o objetivo. Conclamamos a todos os países a não seguir adiando os compromissos já assumidos no protocolo de Kyoto e demonstrar uma vontade real para a solução desta crise climática. O Paraguai, então, faz um apelo à construção de um novo modelo econômico internacional que permita um desenvolvimento mais justo, equitativo e includente, que busque superar as desigualdades históricas, as assimetrias entre os nossos países e que proporcione uma vida digna para todas as pessoas. Vemos com grande otimismo o traçado de novos objetivos para o desenvolvimento sustentável e esperamos que estes objetivos tenham metas claras, ambiciosas e contem com os meios necessários para a sua realização. Ainda há um longo caminho a se percorrer na busca de soluções. Embora esse caminho seja longo, confiamos que com a colaboração de todos os países poderemos viver de maneira sustentável em um mundo mais justo, onde a vida humana e a conservação da natureza sejam os bens mais valorizados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de agradecer ao ministro das Relações Exteriores do Paraguai. É meu prazer agora convidar Sua Excelência à Presidente da Delegação de São Vicente e Grenadinas, Cília Leprins. Obrigada. Sra. Presidente da Delegação de São Vicente e as Grenadinas têm... Gostaria de agradecer ao governo e ao povo da República Federativa do Brasil pela hospitalidade, dedicação e trabalho na realização dessa cúpula de tanta importância, na esperança de que essa cúpula, como a cúpula predecessora, venha dar o ímpeto para ações significativas na nossa meta compartilhada de sustentabilidade para todos os povos. Senhoras e senhores, durante a Eco 92, no Rio de Janeiro, no que foi, sem dúvida, o discurso mais forte, Sven Suzuki disse, e eu aqui cito, estou aqui para falar em nome de todas as gerações futuras, estou aqui para falar em nome das crianças que passam fome em todo o mundo, cujas vozes nunca são ouvidas. Tudo isso acontece diante dos nossos olhos e, ainda assim, agimos como se tivéssemos todo o tempo do mundo e todas as soluções. Eu sou apenas uma criança e, ainda assim, eu sei que todos fazemos parte de uma família, uma família forte, 5 bilhões, 30 milhões de espécies e todos compartilhamos o mesmo ar, água e solo. Fronteiras e governos jamais mudarão essa perspectiva. Não esqueçam, por que estão aqui? Em nome de quem estão trabalhando? Nós somos seus filhos. Vocês estão decidindo que tipo de mundo vamos crescer. 20 anos depois, e 2 bilhões de pessoas mais tarde, ainda estamos agindo como se tivéssemos todo o tempo do mundo para lidar com as questões da Sven Suzuki, que hoje tem 32 anos de idade. Agimos como se nossas nações não estivessem sendo engolidas por mares invasores, como se a crise alimentar e de combustível não ameaçassem os nossos frágeis ganhos, como se 3 anos de crise econômica global não tivessem trazido à baila o próprio modo de consumo e fluxo de capitais que são parte da nossa arquitetura financeira moderna. 20 anos depois, ainda fazemos de conta que não respiramos o mesmo ar ou compartilhamos o mesmo planeta. 20 anos depois, e parece que nos esquecemos da razão pela qual tivemos a Eco 92. Não se trata de dar o mínimo possível para satisfazer um compromisso que foi atingido de forma relutante, mas sim dar o máximo possível para assegurar um futuro para as nossas crianças. Senhoras e senhores, sejamos honestos. Depois de muitas horas de negociação e milhões de páginas de redação, emendas e propostas e contrapropostas, criamos um documento que apenas um diplomata poderia gostar. Aqueles de nós que têm conhecimento íntimo das lutas e batalhas desse texto, teremos razão para parabenizar os nossos participantes dessa conferência. Nós temos que saber que os cidadãos simplesmente cumpriram o compromisso exigido para lidar com necessidades de desenvolvimento com as quais o nosso planeta está confrontado. Mas o que nós fizemos foi produzir uma amálgama de parágrafos em que quase todo grupo de interesse pode se sentir protagonista. Isso a custo de coerência, coesão e um sentido real de compromisso político. Em outras palavras, nós perdemos de vista as florestas e para ver apenas as árvores. E permitimos que detalhes de administração e de redação nos distraiam da nossa meta aqui, da meta deste momento épico na história do desenvolvimento. Ainda assim, de acordo com a sua própria natureza, temos ainda solo fértil no nosso documento resultante por conta dos nossos esforços colaborativos. Como um Estado insular em desenvolvimento, é importante para que São Vicente e as Grenadinas reafirmem que os países insulares são especialmente vulneráveis e deveriam ser um caso especial para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, financiamento, capacitação e transferência de tecnologias são essenciais para os países insulares em desenvolvimento. São Vicente e as Grenadinas entendem que o documento resultante da Rei 1-20 tem uma reafirmação apenas morna dos reconhecimentos anteriores em relação às peculiaridades e vulnerabilidades dos países insulares e o impacto no nosso desenvolvimento. É a nossa esperança que a Terceira Conferência Internacional de Países Insulares em Desenvolvimento, que estamos comprometidos a sediar em 2014, possa oferecer uma oportunidade de ir além das repetições e redações anteriormente acordadas e criar, ao invés disso, um quadro de desenvolvimento específico que lide com os nossos desafios específicos e oportunidades inerentes no desenvolvimento de pequenos estados insulares em desenvolvimento. Apesar de mais de 20 referências no nosso documento resultante, o conceito da chamada economia verde ainda precisa ser definido e parece significar tantas coisas para tantas pessoas. São Vicente e as Grenadinas ainda assim têm um pequeno otimismo em termos do nosso aparente consenso na economia verde em relação às nossas ferramentas para lidar com o desenvolvimento futuro. Porém, acreditamos que esses princípios não podem ser aplicados no sentido de um tamanho único ou deveriam ser utilizados para substituir os princípios já existentes de desenvolvimento sustentável. De forma alguma, um uso subjetivo de princípios de economia verde mal definidos devem ser usados como uma cláusula condicionante para os países em desenvolvimento ou como uma justificativa da imposição de barreiras comerciais. São Vicente e as Grenadinas dão prioridade à energia solar, eólica e hidrelétrica como nosso contexto de desenvolvimento de baixo carbono sustentável. Assim como muitos países em desenvolvimento, o financiamento e a transferência de tecnologia são essenciais para a implementação. Infelizmente, tanto a questão específica de transferência tecnológica, assim como a questão mais ampla de como implementar nossos compromissos, não foram claramente endereçadas nessa conferência. Senhoras e senhores, a Subsecretaria-Geral para as Questões Econômicas e Sociais afirmou que a Rio+, 20 deve tratar de três coisas, integração, implementação e coerência. A minha delegação gostaria de apresentar três elementos adicionais. 1. Urgência. 2. Ambição. 3. Compromisso. Esses três elementos podem ser refletidos na declaração feita pela jovem Suzuki, e as três são necessárias para o êxito dessa conferência. No tocante ao compromisso, o mandato da Rio+, 20 é atingir compromissos políticos renovados e cumprir as lacunas de implementação. Ao invés disso, nós temos medo que aconteça uma diluição de compromissos anteriormente estabelecidos. Enquanto os nossos compromissos foram feitos num momento de grande otimismo e esperança, que nunca foram realmente materializados, o nosso atual estado de recessão de muitos anos não deve ser uma desculpa para renegar os nossos compromissos anteriores. Na verdade, é a própria desintegração da nossa arquitetura econômica e financeira que exige a honra dos compromissos anteriormente estabelecidos e a formulação de novas parcerias adicionais para o desenvolvimento no nosso contexto moderno. Enquanto as nações ricas podem se dar ao luxo de debates teóricos e esotéricos sobre o mérito relativo de crescimento comparado à austeridade, nós, nos países vulneráveis, pobres e subdesenvolvidos, fazemos um apelo para o crescimento com clareza que possa forjar um crescimento ao longo das décadas. Para nós, não há dúvida. Compromissos feitos têm que ser cumpridos de uma forma a tempo e a contento. O princípio 27 da Declaração da Rio 92 diz o seguinte, abre aspas, e os povos devem cooperar em boa vontade e num espírito de parceria no preenchimento e cumprimento dos princípios incluídos nessa declaração. Fecha aspas. Porém, nós vimos o que parecia ser uma tendência contínua de atrasos nesses princípios. Compromissos financeiros existentes que ainda precisam ser implementados e um novo compromisso financeiro que ainda precisa ser acordado são ferramentas necessárias para a Rio+, 20. Projetar e implementar novos processos, como o processo da economia verde e metas de desenvolvimento sustentável, até que ônus financeiros adicionais para os países de desenvolvimento que não podem ser implementados sem um meio para fazê-lo. O princípio 9 da Declaração do Rio de 1992 também estabelece, e aqui eu cito, abre aspas, os estados devem cooperar para fortalecer a capacitação endógena para o desenvolvimento sustentável ao melhorar o entendimento científico através da troca de conhecimento científico e ao aumentar o desenvolvimento, adaptação, divulgação e transferência de tecnologias, incluindo novas tecnologias inovadoras. Fecha aspas. Esse princípio ainda se faz valer, especialmente para os pequenos estados insulares em desenvolvimento. Um compromisso sem acompanhamento é como um prato sem comida, é vazio. Se não pudermos, em boa fé, acreditarmos em compromissos anteriormente estabelecidos, faria sentido termos essa conferência? O legado dessa conferência deve ser medido em termos de implementação clara e um registro de compromissos, e não um sem número de promessas que não foram cumpridas. Urgência. À medida que nos dirigimos a essa plenária, há delegações aqui hoje que entendem que é apenas uma questão de tempo para que suas nações fiquem submersas. Há delegações aqui que estão familiarizadas com a pobreza e os desafios da segurança alimentar e acesso à água potável. Há países aqui hoje, incluindo nosso país, cuja renda nacional irá cair devido a ramificações de ambientes marítimos poluídos e corais destruídos. Há países aqui hoje, cujo crescimento econômico é prejudicado pela desertificação e degradação das terras. Eu poderia seguir, mas essas não seriam razões suficientes para que todos nós tivéssemos um senso de urgência para ter um resultado positivo, real, não seriam essas razões suficientes não apenas para reafirmar nossos compromissos anteriores, mas sim ampliá-los? Ambição comum. Nós já ouvimos ao longo das reuniões preparatórias para essa conferência que o documento precisa ser ambicioso. A ambição deve ser definida como o desejo de atingir um fim específico. Talvez o problema não seja a falta de uma ambição, mas sim de que há visões divergentes em termos do que deve ser esse objetivo. Seria a nossa ambição daqui a 20 anos, nossa ambição é semelhante à ambição da jovem Suzuki, ela falava em nome das crianças que passam fome em todo mundo. Em nome de quem falamos hoje? Talvez no futuro, devêssemos avaliar nossos objetivos reais e nos perguntarmos se teremos orgulho das escolhas que fizemos aqui no Rio. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer à senhora Celia La Prince. Meu prazer é convidar a sua excelência Hamza Rafik, presidente da delegação de Trindade e do Bago, para se dirigir à plenária. Sr. Vice-Presidente, prezados chefes de Estado e chefes de governo, dignatários e delegações, eu gostaria de expressar a minha gratidão pela oportunidade de me dirigir a essa plenária internacional nesta conferência histórica e agradecer ao governo do Brasil pela excelente organização e hospitalidade. Percorremos um longo caminho desde a Rio 92. Duas décadas se passaram e as nações e Estado se desenvolveram a uma velocidade impressionante. Ainda assim, muitas das prioridades socioeconômicas do mundo permanecem iguais. Além disso, à medida que os Estados se desenvolveram, nossas responsabilidades e direitos também cresceram para o nosso desenvolvimento eficaz. O governo de Trinidad e Tobago está comprometido aos princípios de desenvolvimento sustentável à medida que tentamos criar uma nação mais próspera e verde. Nós estamos dedicados a criar inclusão, equidade e participação cidadã. Nós acreditamos fortemente que, através de participação proativa nesta conferência, cada Estado presente irá emergir com um entendimento profundo dos diversos desafios impactando países de desenvolvimento à medida que vamos equilibrar os desafios sociais, econômicos e ambientais. Essa, sem dúvida, é uma tarefa complexa, mas, de forma alguma, uma tarefa impossível. Como um pequeno Estado insular em desenvolvimento no Caribe, com uma economia que depende de recursos de gás e petróleo infinitos, Trinidad e Tobago tem muito a compartilhar e ainda muito a aprender na criação de um caminho viável para o desenvolvimento sustentável. O governo de Trinidad e Tobago, portanto, se compromete à integração dos resultados dessa conferência dentro das suas estratégias nacionais de desenvolvimento para poder melhorar o bem-estar presente e futuro de todos os cidadãos. Com esse objetivo, nós recebemos positivamente o progresso em relação às metas de desenvolvimento sustentável, que esperamos venham acrescidas às metas de desenvolvimento do milênio. Além disso, gostaríamos de reenfatizar o nosso compromisso para a implementação contínua do Programa de Barbados de Ação para o Desenvolvimento Sustentável dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento e a sua estratégia, Maurício, de Implementação, para aguardar também a realização da Conferência de Barbados em 2014 para lidar com os desafios de desenvolvimento que os pequenos países insulares enfrentam. Senhor Presidente, eu tenho o prazer em reportar que a iniciativa do Trinidad e Tobago explicitamente lida com muitas das áreas temáticas que esta conferência identificou como sendo de alta prioridade. O governo de Trinidad e Tobago considerou profundamente os dois principais tópicos dessa conferência, estabelecendo uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza e avançando e promovendo o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, reconhecendo a importância da implementação universal e sinergia. Trinidad e Tobago reconhecem que o desenvolvimento de uma economia ambiental positiva permitirá aos países encontrar um caminho para o desenvolvimento. A diversificação das nossas economias, o nosso governo se concentra em alguns setores econômicos, como por exemplo, agricultura, turismo, fabricação, manufatura, energia, gestão hídrica, com um grande potencial verde. Essas áreas podem transformar a produção de Trinidad e Tobago em atividades comerciais de maior valor. Simultaneamente, estamos tomando ações para integrar tecnologias mais modernas em processos já existentes na fabricação e produção de energia para melhor facilitar as atividades movidas a gás e óleo em uma indústria mais sustentável e eficiente. Adicionalmente, Trinidad e Tobago já estão no caminho de se tornar o segundo país no mundo, depois do Catar, de produzir 100% da sua energia usando gás natural, a forma mais limpa de combustível fóssil disponível atualmente. Além disso, Sr. Presidente, o governo está criando uma nova legislação na área de compras governamentais, encorajando práticas de compras verdes. O governo de Trinidad e Tobago está fortalecendo o seu próprio quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, ao lidar com duas deficiências institucionais. Primeiro, através do desenvolvimento de um quadro de desenvolvimento nacional para medir, monitorar, relatar o progresso dos governos em termos de documento subjacente, é o quadro de médio prazo 2011-2014. E esses resultados estratégicos irão orientar o planejamento, assegurando que tenhamos valor ótimo e os benefícios dos nossos recursos naturais. Além disso, o governo de Trinidad e Tobago está comprometido a uma participação significativa no processo de tomada de decisão. O governo está juntando todos os participantes, como a sociedade civil, setor privado e as ONGs, para ajudar no desenvolvimento de um acordo internacional. A Trinidad e Tobago vai colaborar com os atores nacionais para cultivar um entendimento dos papéis essenciais que todas as partes devem desempenhar na transformação socioeconômica do país. Ao facilitar uma democracia participativa e inclusão social, é uma prioridade essencial da política do nosso governo. Do ponto de vista internacional, Trinidad e Tobago estão prontos a formar parcerias para melhorar a coordenação global para o desenvolvimento sustentável. Ainda assim, Sr. Vice-Presidente, novos corpos ou instituições intergovernamentais, como o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, só devem ser criados com o entendimento claro de como virão melhorar as deficiências de entidades já existentes, como a Comissão do Desenvolvimento Sustentável. Além disso, a relação entre qualquer nova entidade e entidades das Nações Unidas, como a ECOSOC, o Conselho Econômico e Social, deve ser bem definida para que o trabalho e o esforço tenham sentido e valor. Da mesma forma, junto com os nossos vizinhos da CARICOM, apoiamos o trabalho do PNUMA no sentido de não resultar mais uma camada de burocracia ou que venha impor novas exigências de relatório nos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Trinidad e Tobago acabam por antecipar que a Rio+, 20, virá renovar o compromisso nacional, regional e internacional para lidar com os desafios crescentes que prejudicaram nossos esforços passados para atingir o desenvolvimento sustentável. Além disso, tenho confiança que os resultados da Rio+, 20, possam vir a aumentar e fortalecer nossas políticas para alcançar nossos objetivos nacionais, nos permitindo atingir 90% das nossas metas do milênio até 2014 e nos ajudar a avançar de forma prática na proteção ambiental. Sr. Vice-Presidente, para concluir, eu gostaria de reafirmar o compromisso de Trinidad e Tobago de agressivamente trabalhar para o melhor desfecho desta conferência e implementar os compromissos passados no sentido do desenvolvimento sustentável. Eu espero que, ao final desta conferência, tenhamos um mecanismo político abrangente que será aceitável do ponto de vista global e que possa encorajar parcerias internacionais. Nós, em Trinidad e Tobago, vamos realizar e desempenhar nosso papel para fazer mais e melhor e para manter sempre uma imagem holística em mente. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Você acompanhou ao vivo, direto do Rio Centro, a primeira reunião plenária da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável à Rio+, a abertura oficial foi feita pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.